Bom pessoal, o vídeo de hoje vamos falar aqui de jogos grátis pra sempre, de maneira permanente, jogos pagos que estão grátis de maneira permanente pra vocês aí através do site da Epic Games Store. Galera, seguinte, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, são as últimas horas desse jogo Halcyone, provavelmente no momento que você vê esse vídeo, esse jogo já não está mais disponível, mas o que interessa é que pra vocês vão estar disponíveis esses dois jogos aqui, Absolute Drift Zen Edition, que é um joguinho que eu particularmente não conheço, mas pelo que eu estou vendo é um joguinho focado ali em Drift, com essa visãozinha em top down, bem naquele estilo que tinha ali no GTA 2, GTA 3, né? Gamezinho assim despretensioso, pode ter uma diversãozinha legal, não conheço, gamezinho indie, sempre curto dar uma olhada. Mas pra mim o grande chamariz dessa semana, sem sombra de dúvidas, é esse aqui ó, Rage 2, continuação direta do primeiro game lançado lá em 2011. E por que esse game é legal? Mano, porque esse primeiro Rage, na realidade ele foi um game assim, um tanto quanto controverso, por quê? Porque mano, ele é um game absurdamente violento, velho, essa palavra, violência, é isso que trata esse Rage 2 também. E bom, se você olhar os reviews desse game, muita gente deu review assim negativo, ou deu review com notas baixas, por quê? Porque a galera esperava um game assim de tiro, mas com muito foco na campanha, na história do game, no desenvolvimento de personagens, só que não é essa a proposta do jogo. A proposta do game é estilo meio Mad Max assim, né? Você tem esse mundo aberto gigantesco, meio que pós-apocalíptico, com muita coisa pra você fazer, e claro, muito upgrade nas suas armas e nos seus veículos. E a ideia é isso aí ó, dilacerar os seus inimigos, sair aí pra combates brutais, se degladear sem parar aí, seja no modo campanha, no PVP, enfim. Mano, mas o game é muito, muito legal. Vale lembrar que esse game é da Bethesda, em parceria de dois estúdios, que é a ID Software e também a Avalanche Studios, ambos responsáveis por franquias muito famosas como Doom, e também a franquia aqui do Wolfenstein, realmente outra franquia muito famosa. Então já dá pra entender mais ou menos qual que é a pegada desse Rage 2. Como eu disse, é um game um tanto quanto subestimado, mas meu, o game é legal, graficamente ele é muito bonito, e olha, a mecânica de gameplay é realmente muito bem feita, muito acurada. Como eu disse, são estúdios que sabem fazer os jogos de FPS, jogos de tiro, de ação, enfim, se você tá procurando isso aí ó meu amigo, ação desenfreada, muito combate, muito tiro, meu, gamezinho pra você sem sobra de dúvidas. E vai lembrar que esse game vai estar disponível pra vocês até o dia 25 de fevereiro, de maneira gratuita, na App Game Store. E uma vez que você adicionar esse game na sua biblioteca, ele vai permanecer lá pra sempre, pra você. Beleza galera? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço, e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!